E aí pessoas, bora com mais um videozinho de World of Tanks Blitz Dessa vez o nosso primeiro Tier 4 e o primeiro Casa Tanks que eu vou estar jogando aqui né Com o nosso KID SU-85B, eu já upei ele um pouquinho, ele já está com o canhão e o motor melhor né Porque Jesus Cristo, tem que ter algum mínimo de decência aqui né Vamos lá, e lá vamos nós Bom, o que eu sabe, esse aqui é um... a blindagem nele é tipo, basicamente nula É triste demais a blindagem desse tanque aqui Então, tem que usar a limite na camperagem, no stealth Que bichinho é triste, ainda mais tem um monte de Tier 5 lá Aparei o trânsito ali um pouquinho Tem que ir rapidinho só pra tentar dar o primeiro tiro 181 Acho que o cara atirou ali Nossa, olha o dano isso aqui E aí tem 34 Nível mais alto Olha o dano que essa porra dá, velho Que da hora Já tá Finalmente a evolução né Tipo, jogando com o tanque porcaria Até agora Tier 3, Tier 1, 2 Basicamente é tudo, basicamente um monte de clone Agora é que você diferenciar um pouco os tanquezinhos Começo Vamos Cuidado Errei Ah O cara desistiu da vida aqui, já? Mano, o que é isso aqui, velho? Que barbaridade é isso aqui Caralho, que barbaridade Ah, o cara deve estar parado na base M8 a 1 É, eu falei que o cara ia estar parado na base Uns 200 de dano, o cara tomou Boa Yeeeee Esse canhão aqui é pica, viu? Vamos pra próxima Já estamos aqui Rapidamente, rápido Sem mais uma partida igual aquela Eu já consigo comprar o próximo Comprar não, né? Liberar Porque comprar é caro demais, muito caro Bizarramente caro Vamos mostrar quem é que manda Um reto, dois caixa-tanks Nessa partida Ele tem um alecto Talvez se eu pego alguém aqui Acho que não A paciência na virtude Nossa, amigo, você se fudeu, hein? Fala dois tiros assim, velho De graça Fica com 50 de vida E um milho de partida Não consegue me ver, né, amigo? Agora me ver é tarde demais Tá, pô, que é isso aqui, velho? É, meus amigos são incompetentes Não conseguiram manter o flanco deles Ele errei Eu preciso Eu preciso... Tô rushando só porque tem cara atrás de mim Atirou, né, amiguinho? Filho da puto Ah, velho Opa, e vamos lá de novo De novo novamente Tem um... Tem o meu irmão mais velho aqui do meu lado S85 E pra algum motivo não tem camuflagem Vamos nessa Hora de botar pra quebrar Eita Meu irmão mais velho é meio bruto Tem um cara parado na base Lindo Adoro ter um amigo parado Leopardo O amigo tá em chamas ali Tem um Stug ali, mano O cara tá fodido Ah, vê que isso aqui, mano Dois C-34 aqui Nossa, isso aqui é GG pra caralho Todo mundo mal posicionado pra caralho Eu errei dois tiros Vou ter que deixar o cara de costas ali Tentando proteger atrás dessa pedra aqui Daquele cara lá Ah, vamos vencer por base Que da hora Os caras conseguiram Meu Deus Nice Demais, velho Nice Demais Fiz nada aqui Só fiquei enrolando Dei nada de dano 500 de dano Que patético Pra liberar um tanque bravo Pelo menos ali Bom, bora lá pra última aqui Com esse tanquezinho maravilhindo Dá um mapa diferenciadinho É o Stug Esse aqui eu não conheço Esse mapa Simplesmente eu não conheço Não lembro de ter jogado esse mapa não Acho que eu nunca joguei na verdade Esse mapa aqui Ah, vou ser o Stug Foda-se Você é dois filhos da puta Campilando no meu lugar Bom A primeira vez nesse mapinha Tá vendo O lugarzinho aqui é Abençoadinho, hein Dá pra ver tudo Vamos farmar aqui então De novo me viram Mas não tem problema O Shin Ele vai O Shinu Vai morrer, mano Sebu Lindagem não penetrada Aqui Olha ele Camper safado, velho Olha quem fala, né Mas ele é um Panzer, velho Ele não é um Camper O toque dele não foi feito pra isso Olha, o time não consegue manter posição, velho Vai tomar no cu Eu tenho que me supor aqui pra dar dano Menetramos a blindagem inimiga Ainda precisa ver Tá vendo um cara atrás de mim Ah, morri pra caralho Porra, é isso aí Esse aí foi o nosso kit do videozinho Do nosso caralho amiguinho Os caras não conseguiram manter a posição deles Eu tomei no cu Então, falou Eu tomei no cu Eu tomei no cu Eu tomei no cu Eu tomei no cu